Chegamos, chegamos lá, entendeu? Começou a dar problemas. Tudo isso porque algum dia na história da humanidade, umas meninas pegaram e falaram Olha, eu não quero mais ficar na cozinha não, tá bom? Por que que a gente tem que ficar na cozinha? Vocês acham que a gente não consegue fazer o que vocês fazem? Acham que a gente só serve pra ficar cozinhando e gritando? E se elas, né, ironicamente, gritando. Mas daí todo mundo ouviu isso e falou Beleza, então, vem pra cá, sai da cozinha, vem pro mundo. O que poderia dar errado, né? Algumas décadas mais tarde... Tô debochado! Às vezes, apenas às vezes, alguns pequenos momentos... O marismo é necessário. Igual você vê aqueles moleque virgem, céu, que odeia mulher. Às vezes, você tem que falar, amigo, que te falta é pirão. Talvez, por sua causa, ele entre numa sala de aula com uma AK-47. Mas, assim, as consequências, entendeu? Eu tô me perdendo já, a PDH atacou. Então, semana passada, apareceu esse vídeo aqui, né? Muito legal, muito incrível. Essas meninas gritando com segurança por um motivo bem simples. Eu vou explicar aqui, vou resumir, tá? Essas duas minas, que parecem o Cauê Moura, com uma bariátrica e mais maconha. Elas são namoradas, tá bom? E estavam no shopping, numa praça de alimentação, comendo, né? Como dá pra perceber pelo tamanho. Tamanho das crianças aí, né? Não tô falando nada, tá bom? Não tô citando nada aqui. Tô falando que, realmente, quando você entra num relacionamento, provavelmente, você vai começar a engordar, entendeu? Por isso que eu tô magrinho aqui, né? Parecendo um palito. Só que elas estavam na praça de alimentação e começaram a dar uns beijinhos. Sabe como é que é, né? Ninguém sabe se foi só selinho ou se foi, né? Linguão, linguada, lambida. Porque, assim, existe uma coisa chamada beijo de língua. Eu também não sei como é que funciona. Eu não sei do que estão falando. Alguém me ensina, por favor? Entendeu segurança? Esse cara aqui foi lá falar pra elas pararem. Aí vem um ponto meu, tá bom? Hora dos argumentos aqui, ok? Mostrar que eu não sou só um rostinho bonito. Mas o cara se deu o trabalho de sair de onde ele tava. Ia até elas. E ele viu de longe. Que eram dois seres, né? Cês sabem. Dois seres do arco-íris. Elas vieram lá do país, no país LGBT, né? A bandeirinha aqui, né? Bem, bem incrível. O país... Por que que eu tô falando isso, meu Deus? E ele viu isso de longe. Que pela aparência seja nota, né? Não é como se precisasse ver o pronome delas na bio. Então ele viu isso e ele sabia já o que podia acontecer. Ele sabia que podia ter algum problema ali, tá bom? E mesmo assim, ele decidiu ir lá. Ele decidiu chegar nas meninas e falar Ô, pessoal, por favor, dá pra parar, por favor? Isso aqui é um McDonald's, entendeu? Pra comer hambúrguer. Não, é... E o que que aconteceu? Elas ouviram isso e falaram Beleza, fera, suave, valeu, tchau. Claro que não. Se elas tivessem feito isso, eu não tava aqui agora, né? Elas responderam, foi isso aqui. Eu não tenho medo de você! De você! Mostra o meu nome agora! Eu não tenho medo de você! Mostra seu nome agora! Assim, cê não tá com medo, né? É porque cê tá gritando bem alto. Mas tá fazendo isso a 10 metros de distância. Curiosamente, eu... De um soco não pega. Elas queriam o nome do cara pra denunciar ele e tal. Eu acho, né? Ou vai ver se eu achou o nome do cara bonito. Mostra seu nome agora! Eu quero saber seu nome! Vou colocar ele no meu filho! Se bem que, né? Assim, não vai dar, né? Porque, é... Ah, não! Elas podem adotar, né? Esquece o que eu falei. Se bem que eu duvido muito que essa mina que tá gritando, ela consiga passar no psicotécnico pra adotar uma criança. Essa daqui não passa no psicotécnico nem de tirar uma carteira de motorista. Imagina se conseguisse. Moleque com 7 anos, daí vai as mães se beijar, né? Como qualquer criança de 7 anos, quando vê os pais se beijando, fala Não é isso, né? Pelo visto, eu tô criando uma criança aqui pra votar com os dois, né? Outra família, devia votar com os dois também. Devia ser boa pra você, né? Sempre assim, né? Por quê? Por quê? Por quê? Porque com 7 anos não dá pra abortar mais? Você não vai mostrar porque eu vou chamar a polícia! Vou chamar a polícia? O que que é isso, cara? Como que ia ser essa denúncia, entendeu? Tem um homem que ficou aqui no shopping. Falou pra eu e minha namorada a gente parar de se beijar no meio da praça de alimentação. O policial com certeza ia falar Tá bom? É... Vocês não tem casa, não? Com certeza não tem, né? Que alguém que se veste assim já saiu da casa dos pais? Claro que não! Seu segurança tá tendo que aguentar isso, né? No meio do mês da consciência negra, inclusive. Com certeza esse cara aqui tá pensando Meu Deus do céu, cara Já era difícil quando só tinha preto e branco. Pra meter uns coloridos e eu tô aqui No meio de uma treta Tão me tacando glitter Olha isso! Seu debochado! Seu debochado! Eu juro que esses dias algum casal vizinho meu aqui Que eu não sei qual deles era Um monte de vizinho aqui Eu escutei a mulher gritando Ah, então era essa p*** que você tava conversando e tal, né? Nada de um silêncio de uns 5 segundos Eu escutei outro grito bem alto Seu debochado! Eu comecei a risco Eu tenho uns barulho de prato quebrando Falei, ah, resolveram já, né? Eu tô fofocando aqui Porque eu fiquei surpreso, tá bom? Primeira treta que eu vejo no meu bairro Se resolver sem barulho de tiro A gente tá evoluindo, né? O sul tá vivo Pela primeira vez a vida mais baixa A vida mais calma da relação, né? Isso pra mim é uma surpresa Menel, outra é gigante Imagina essas BR nas casas delas Eu teria medo se eu fosse pequenininho assim, entendeu? De dois metros começa a gritar na minha cara Seu debochado! Seu homofóbico! Você acha que eu tenho testosterona, né? Então, é... Amém! Eu tenho medo de você! Eu tô achando medo de você! Se fosse um casal hétero que eu estivesse ali Você não ia fazer nada! Discord, entendeu? Porque eu já vi acontecer várias vezes com um casal hétero Principalmente um adolescente, né? Porque não tem casa própria Vai no shopping pra ficar, né? Não consegue se segurar Não consegue se controlar Não tem pra onde ir Acaba fazendo as coisas ali Aparece um segurando Você fala, rapaziada Por favor, sai Vou ligar pro pai de vocês Ah, vocês não tem pai? Bom, é isso, né? Continue, né? Mas assim, você é uma mulher adulta, entendeu? Inclusive de costas aqui Parece um cara nerd que estuda programação Assim, o que que te impede de, sei lá Pagar o hotel? Ah, mas é, cara Para de gastar em McDonald's toda semana Sobra dinheiro tranquilo Você é um... Filma minha própria Filma minha própria Pode filmar, você é um... Por que que você fez isso? Ele tá escondendo o que é isso Meu Deus do céu, cara Voltou a gritar Meu Deus, essa menina tá vivendo no TikTok Não é possível O humano não sabe mais conversar Agora eu entendi por que é que ela vai acontecer, entendeu? Não é pura escolha Falta de opção Porque nenhum homem assumiria uma coisa dessa Não tem nem coragem de mostrar o próprio nome Tá escondendo porque você tá surtando Ele deve ter família, né? Pra você ir atrás deles é rapidinho Só que berra, assim, em público Sem o mínimo pudor A mínima vergonha Com certeza é capaz de qualquer coisa A pessoa sem nenhum limite mais Assim, o cara também Ele só tá seguindo ordem, sabe? Se beijar na praça de alimentação do shopping Sei lá, reclama com o shopping Não queremos Big Mac Nós queremos Big Shop Não sei, tem uma ideia de protesto pra vocês Vai ser útil Sim, ele tem família pra sustentar Trabalho de segurança Se ele for demitido desse emprego Ou ele vai virar Uber Ou ele vai começar a fazer videozinhos no TikTok Claro que ele não vai mostrar o nome, entendeu? Não é burro Você que você faz faculdade, sei lá Fotografia A Ticene Seus pais pagam tudo Aí fica mais fácil Eu sei disso Não tem que se importar com carteira de trabalho, né? Fica mais fácil Vou ser bem do que eu tô falando, né? Enfim Cara, assim, pra ela tá desse jeito Das duas uma Ou ele chegou na mesa Falou, rapaziada Que não é lugar de grudar velcro não, entendeu? Querendo fazer tesourinha vai pra casa Some daqui Ou o outro motivo Que eu acho que talvez seja mais plausível O único motivo pra essa mina estar gritando desse jeito É Morderline, né? Falta de remédio pra ansiedade Falta do rivotril E não faz sentido o cara chegar lá Pedir pras minas pararem E a mina começar a gritar Berrar Chorar Pra as criancinhas Quando é bem pequenininha Só vai comer uma pedra Você fala Não, não vai comer a pedra Ela solta, ela chora Ela berra, ela grita Você acabou com a minha vida Por que você tá fazendo isso? Também pensando aqui, né? É clichê Mas eu não tinha me ligado que talvez seja isso também É TPM, né? Se eu tenho uma amiga Que a mãe dela não comprou suco pra ela Começou a chorar Porque ela queria suco de melancia E tal Era três da manhã A mãe dela tava dormindo Nem tinha como comprar suco Mas ok Mas voltando pro assunto aqui, né? Que eu tenho um pensamento Não é mais fácil só gravar isso acontecer Andar o cara e se foda E ir embora Não é mais fácil Porque agora virou meme E ninguém tá do lado dessas minas, entendeu? Por quê? Por que que teve que ficar lá gritando E berrando e discutindo O famoso Ih, sentiu, hein? A única coisa que me preocupa É o que aconteceu com essa mina mais baixa Aqui quando elas chegaram em casa Chegaram em casa de noite Foram se deitar Certeza, a mina baixinha tava quase dormindo Quase Mas a outra falou Você não me ama mais, né? Assim, não te amo Por que que você acha isso? Você não me defendeu, né? Ficou lá falando calminha Eu gritando, chorando Eu já entendi tudo Você tá querendo terminar comigo É isso, né? Ela levantou Pegou o gato Pegou o vingador de golfinho Falou, vou embora Pra ser que terminou essa história, né? Essa foi a verdade Que não te contaram Sobre o caso do shopping aí Bom, então foi isso, né? É isso que temos pra hoje Caso você queira assistir outro vídeo Tem esse vídeo que eu fiz sobre sapiens Que eu expliquei um pouco do comportamento humano Enquanto fazia piadinha Também tem esse vídeo aqui Onde eu falo sobre o caso da Andressoraki Que ela levou o filho dela para gravar E ela Acabou o mundo Acabou de vez Eu não sei mais o que fazer, tá bom? Até a próxima Tchau!